Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo que mostra um pouco mais do dia a dia dos nossos policiais. Eu estava embarcado em uma equipe de rádio patrulha na área do 22º Batalhão, quando nossa presença foi solicitada nas proximidades do Morro do Macaco, um lugar que a comunidade não chama a polícia, um lugar onde o tráfico é intenso e a dificuldade de incursão é muito grande. Boa vitina, vai ficar na segurada, né? A vitina vai ficar na segurança. Vamos estar com ele. A vitina vai ficar na segurança. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Pois é, pessoal, fazendo a incursão aqui no Morro do Macaco, na área do 22º Batalhão. Tchau. Tchau. Cuidado aqui, ó. Eu vi, já deu uma pegada aí na ponta do dedo. Foi relalhar agora. Puta merda. Tchau. 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 O tráfico é alguém que faz parte e não mesmo quem realmente está financiando. E esse vídeo mostra mais uma vez, onde o Estado não está presente, o poder paralelo toma conta. Muitas famílias perdem seus filhos menores de idade para o tráfico e não tem a quem recorrer. Por isso, sou pré-candidato a deputado federal. Só com coragem e vontade de fazer é que nós iremos mudar o nosso país. E gostaria que todos seguissem o meu Telegram oficial, Diretor Elia Júnior. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Diretor Elia Júnior